Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. Um suspeito foi preso na manhã desta quarta-feira em Tapes. O jovem de 22 anos, identificado como Marconi Lopes Fontoura, foi preso em flagrante ao arrombar o restaurante Arte Sabores no centro da cidade. Ao entrar no estabelecimento, o suspeito acionou o sistema de alarme, mas mesmo assim tentou roubar bebidas alcoólicas e chocolates. A empresa de segurança deslocou até o estabelecimento e localizou o suspeito que tentou fugir pelo telhado e pulou para Pátios Vizinhos. Ele foi pego pelos vigilantes junto com a Brigada Militar, próximo à Casa de Cultura, com os produtos do furto. O mesmo homem foi pego por populares na noite de segunda-feira ao arrombar o Aldeia Pub, no Balneário Rebelo. Ele foi conduzido à delegacia pela Brigada Militar, mas liberado em seguida. Até o fechamento dessa edição, o suspeito ainda estava sendo ouvido na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã.